Desfaça essa cara, Mendonça, por favor. É que, na boa, me deixou enjoar do seu perfume, Rodrigo. Eu acho que você usou o vidro todo. Tá bom, Eurico, mas como estou? Diz aí. Como estou? Como um noivo do interior. Não diga essa besteira, Eurico. Eu sou um dono de terras. Tá bom. Senhor Rodrigo Gavilão. Tá bom, senhor Rodrigo. Boa noite, Beneta. Eu vim falar com a dona Valentina. Sei. Ela já está esperando. Vamos. Claro. Tchau. 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 Boa noite, Rodrigo. Dona Valentina, pensei que a assinatura do contrato ia ser só com nós dois e nossos representantes legais. Para mim é importante que o delegado e o Padre Ventura sejam testemunhas. Eu sou um homem de palavra. Dispenso testemunhas. Se não estiverem presentes, não terá contrato. Tudo bem. Está bom. Bom, já está elaborado o contrato. É similar ao que a dona Valentina tinha com a processadora São Pedro. Podem revisá-lo. Dá uma, Mendoza. Confira tudo. Não me diga que chamou mais gente. Benita, por favor, vá abrir. Sim, minha filha. Boa noite, Benita. Valentina está? Sim, mas está muito ocupada. E não posso interromper. Bom, diz a ela que só vim ver como ela estava e que... amanhã eu passo por aqui. Está bem. Então até logo e boa noite. Boa noite. Se esse moço eu continuar procurando a Valentina... Ai, acho que de tanto ele insistir... Não. Não. Valentina ama o José Miguel. E eu confio que esse amor no fim vai triunfar. Ai. Espero que concorde que esse contrato é justo e bom para ambas as partes. É, é sim. Está correta. Além do mais, você vai contar com uma margem muito boa de lucro, Rodrigo. Ah, eu já disse que para mim o que sobra é dinheiro. Que fique claro que a minha intenção ao comprar a processadora foi só de... Eu sei. Já sei muito bem por que fez isso. Rodrigo, está tudo em ordem. Tá bom. Bom, sendo assim, vamos às assinaturas. Um momento, dona Valentina. Antes de assinar, a senhora tem que cumprir a sua parte do trato. Eurico. Senhor. Quero que receba as joias que recusou de mim. Está bem, Rodrigo? Não, não, não. Por favor. Obrigado, dona. E não esqueça que isso não passa de uma pequena amostra... do que eu sinto pela senhora. Rodrigo. Agora podemos acenar? A senhora manda. E eu obedeço. Nossa senhora. arrow cá A senhora afirma... A senhora manda. Vamos ao lado. A senhora manda. Vamos ao lado. A senhora manda. Vamos ao lado. Então está tudo em ordem? Sim, exatamente. Dona Valentina, podemos beber alguma coisa para brindar? Eu não costumo beber. Filha, se já não precisa de nós, eu já vou indo. Padre Ventura, falta uma coisa muito importante. E, na verdade, esse é o motivo pelo qual solicitei sua presença e a do delegado. Por favor. Porque vocês são as máximas autoridades de São Pedro das Almas. Padre, quero que organize uma rifa entre seus fiéis. E o que vamos rifar, Valentina? Estas joias. A troca de que vai rifar o presente que eu dei? São joias muito valiosas, Rodrigo. E eu, por nenhum motivo, poderia aceitar uma coisa tão cara. E muito menos vindo de você. Por isso, eu decidi que com o dinheiro que se arrecadar com a rifa, se construa uma oficina de tecelagem para as mulheres pobres do povoado. Mas eu lhe dei de presente. Exatamente. Agora são minhas. E posso fazer o que bem quiser com elas. Rodrigo, se você pensa que pode comprar o amor de uma mulher com joias, está muito enganado. Mas eu garanto que sua generosidade vai servir para uma causa muito mais nobre. Lendonça. Já não temos mais nada o que fazer aqui. Com licença. Viu só a cara dele? 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 Legenda Adriana Zanotto